É tão enriquecido, tão cinza as nossas cidades, como é que é trazer esse olhar um pouco mais humano para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, eles que fizeram esse projeto, precisando despertar justamente para as pessoas essa compreensão afetiva do cotidiano. Não é isso, rapazes? Um prazer estar aqui com vocês, José Buena e Luiz de Campos Júnior, do Rios e Ruas. Boa noite a todos. Bom, eu sou o Luiz de Campos, eu sou um ex-professor de geografia, e que não abandonou a geografia, continuei como um explorador de rios, um caçador de rios. E também costumo me definir como um natural weaver, um tecedor de rios. Também fui definido como um mateiro, e por pessoas que viveram a vida toda no mato, então até considero mesmo que eles devem estar certos de alguma forma. Mas eu moro há muito tempo, e bastante tempo da minha vida, nessa cidade. Essa é uma imagem que representa São Paulo, que depois da popularização do Google Maps, do Google Web, etc., as pessoas normalmente reconhecem. E então, por que será que um caçador de rios, um mateiro, passa tanto tempo da vida numa cidade como essa? Mas, talvez essa outra definição de Nancy Weaver aí tenha uma pista do porquê eu vivo aqui. Poucas pessoas em que um público como esse que tem hoje aqui, para mim, era uma multidão. Leva um ano quando se desjuntar e ter esse povo ouvindo falar essa loucura. Mas o José falou que não, é isso mesmo. A gente tem que ir para a rua, tem que tentar de não tirar isso da gaveta e vamos lá. E a ideia era essa, ir com as pessoas para a rua. Não dar curso, oficinas, a gente dá as oficinas, etc., mas mesmo as oficinas que a gente faz, elas ou são na rua, ou levam depois as pessoas para a rua. Então, por exemplo, aí, ó Natália, ó você lá. Essa foi a oficina que já tinha público visível, quando virou o Rio de Rua. E tem que ser divertido, tem que ser apaixonante, ou seja, a gente não está falando de recursos vivos da cidade, a gente está falando de descobrir uma realidade que foi roubada, de se apaixonar por esses vivos, de criar uma conexão amorosa por esses vivos, de desejá-los ver descuídos de novo e não os enterrados. A gente cansa de falar que eles foram enterrados vivos. Isso é o que é mais cruel. E a pergunta é por quê? Talvez no passado tivéssemos achado que fosse bacana isso, que fosse assim, obra da engenharia, assim, como dominar a natureza. A pergunta agora é até quando? Será que a gente quer o Rio vivendo sofrerrado, ou que a gente tem esse Rio para fora? E essa reflexão que a gente acaba levando, quando a gente leva as pessoas para a beira, esse aqui é o Rio na Zona Norte, o Rio que está a 30 metros de uma... o Rio Tremendé, o Rio que está a 30 metros de uma avenida, mas que está longe nos olhos de todo mundo. Se você perguntar para alguém na Zona Norte, você já viu essas áreas? Muito possivelmente a gente não veio não. Porque não foi feito, não está desenhado de um jeito que seja visível, que seja apreciável. Porque ele está associado à imagem do esgoto, de rio poluído. Então a gente quer ver esses rios longes. Longe. São parceiros do Luiz de Campos. E as crianças são parceiras só para lindíssimos de Campos, que é o nosso mestre aqui na casa, que são os rios. Sou carioca que aprendeu a gostar de São Paulo. Na minha apresentação, posso concluir que também já fui astrólogo, já me chamaram de marinho. Sou um ciclista convertido a bicicleta já há alguns anos. E tive o prazer de conhecer o Luiz, que mostrou que essa cidade que a gente vive, que isso aqui é... Eu estou muito próximo aqui de vocês, porque há muito pouco tempo eu vi a São Paulo desse jeito, uma cidade com pouquíssimas águas, uma cidade dura, uma cidade cruel da natureza. Mas ele me colocou uns centros órgãos. Ele me ensinou a ver essa cidade de outro jeito. Vocês querem botar os órgãos? Bota os órgãos assim nos olhos, para a gente ver a cidade que ele mostrou. Com água do rio Saracura. É o guardião do rio. Aqui o seu Valder, Valder Deixara, que a gente encontrou nas margens do Dipurtino. E é uma porcentagem que faz mandalas. E a gente bateu na porta, e entra na porta das pessoas, as pessoas abrem. Quando a gente fala que está seguindo o rio, as pessoas abrem as portas. Porque é inofensivo o que a gente saberia. Ô louco, né? E entra 20 pessoas. E abre o plano. E ele tem na casa dele, e todos os moradores naquela região, no Alto da Lapa, tem água corrente. Ou seja, ele tem uma piscina de água corrente com as nascentes do Dipurtino. E as outras casas que não tem piscina, etc., tem um tanque sem torneira. A água fica correndo sempre, e as pessoas utilizam aquela água para fins menos nobres. E quando a gente fala de encontro, a gente fala desse tipo de encontro, né? São os ambígios nossos. As pessoas fazem a gente conta. Vamos seguir o rio, vamos seguir o rio Dipurtino, vamos seguir o rio... E é com essa... Pode ir passando. Isso aqui é uma experiência. A gente tem as crianças durante o percurso incrível, né? Viemos num percurso que é que junta gerações. A gente vai ver famílias com o carrinho, o João Gilberto, o grande amigo do nosso, faleceu recentemente, é um cara muitíssimo ligado a São Paulo. Fez o percurso da família inteira. Beber de carrinho, a mulher grávida, seguindo o rio. Pifi-lique na beira do Corujas, festa... Por que você corta essa foto? É... Essa foto do pessoal jogando, fazendo uma festa com o oito, as flores do IP, eu gosto muito pelo seguinte, essas pessoas não se conheciam, nenhuma delas. antes de começar a expedição. Isso faz... Esse tipo de coisa acontece quando a gente vai fazer. São pessoas que não se conhecem, não sabem quem são, não sabem de que nível social, de que nível intelectual, etc, etc. Mas que quando estão juntas, convivendo, falando sobre a sua cidade, falando sobre as suas coisas, elas se tornam vizinhos. E é isso que elas são aqui. Aqui já tem gente que é mais do que vizinho, já tem casado e namorado. E acho que esse é o presente que o Rio está nos dando, acho que parece que é o retorno dele, parece que ele nos ouviu, vocês vão cuidar de mim? Está legal. Então, eu vou entregar as melhores pessoas da cidade para vocês, e vocês vão se encontrar, e vocês vão conhecer pessoas legais. E aqui, acho que é um sim, para a gente fechar a nossa conversa, a gente, quando fala de futuro, a gente fica assim, então, o que fazer com os rios? Normalmente, o nosso olhar vai para o exterior, vai para o Tânisa, para o Seul. E esse aqui é um rio que a gente tem aqui no Ipiranga, é um rio que foi renaturalizado, ele viveu durante décadas canalizado, e em 2008, ele foi entregue para a cidade assim, dentro do Jardim Botânico. Em 2007, ele foi reaberto. Esse rio que vocês estão vendo agora, há cinco anos, ele estava dentro de uma galeria, como o Rio Verde, como outros. E, em 2007, a obra começou, em 2008, ele foi entregue para a população, e essa é uma foto recente, ou seja, em 2012, ele está desse jeito. Então, obrigado, Luiz, por botar os óculos no meu rosto. Esse é o Pirarungawa. Pirarungawa. É um rio dentro do Jardim Botânico. E acho que o convite, acho que é para a estação Conceição de Metrô, eu não sei daqui quem já conhece, e se os paulistanos conhecem esse rio, a gente faz um convite para que vejam como é que um rio pode ficar, depois de tratado, depois de honrado, e tratado como vivo. A resiliência dele é algo incrível. Tranquilo? Só queria a palavra. Obrigado. Eu tinha muita vontade de conhecer vocês, que bom conhecer assim, né? Vocês falaram essa história de que, quando congregam-se pessoas, as pessoas são muito interessantes, é incrível. Aí, falando pela minha experiência pessoal, como a cada dia eu tenho conhecido pessoas mais interessantes, por estar conectada com essa história. e eu vejo na história de vocês que é a história da simplicidade, né? Que é a coisa mais difícil, eu acho, que é o treino diário de ser simples. Você olhar para um rio, ouvir um barulho, é ser simples. A gente complica tanto a vida e vivemos uma vida tão complexa e todos tão complexados, né? Por isso. Aí você começa a descortinar, a ver a simplicidade do rio. E me lembrou também uma coisa, durante a fala de vocês, que eu, como jornalista, tenho visto muito nas reportagens que faço. Por exemplo, as crianças que não sabem mais de onde vem o suco de laranja, na caixinha, não sabem de onde vem o rio. Há pouco eu estive com a Natália fazendo um passeio na Rebouças. E você, né, Natália, falou dessa história dos rios concretados na cidade. E a gente perguntou para algumas pessoas na rua, você sabe que é onde você está andando aqui agora? Tem um rio? Passa um rio? Não foi, Natália? E a mulher, assim, uma delas, espantada, com o Alckmin, para se proteger da cidade, porque o barulho da cidade é muito opressor. Então, é isso. Que bom conhecê-los. E que bom conhecê-los também. E que bom conhecê-los também.